Música Estamos na festa Mondes Mondes E do que nós vamos falar hoje? Hoje a gente vai falar sobre Photoshop E aí, aquela mina que você conheceu Era bonita assim? Ou era bonita assim? Cuidado, o Photoshop engana As vezes a mina é gatona, chegou na hora É uma fubanga, então juízo rapaziada Vamos ver o que que dá? Bora! Partiu então, hein? Hashtag Solada Mista Música Gente, essa festa Tá muito top Olha quem tá comigo, Marcelinho Carioca E aí, tudo bem? Tudo beleza, prazer estar aqui com vocês Prazer é todo nosso E aí, Marcelinho? Você como tá solteiro no momento, né? Você já conheceu aquela menina por Instagram Facebook Era a coisa mais linda Marcou o encontro com ela E quando viu pessoalmente Gente, Jesus é merda Nossa, desespero total Nossa, desespero total Eu concordo, acho que exagera demais Eu concordo, acho que exagera demais Mas ele pega mesmo assim Ele não liga Não tem problema Ele passa atrás Eu nunca caí nessa mentira das fotos da internet Porque como eu sou fotógrafo também Eu sei quando a foto é falsa Eu sei quando a foto é falsa, cara As pessoas sabem É só prestar atenção que você sabe que é falsa Tem muita gente que cai Eu já vi cada gordinha com uma foto linda E você fala Ah, peraí Dá uma, duas, três fotos Vai ter alguma coisa até errada Vou falar bem a verdade pra você, viu Eu marquei um encontro uma vez com uma menina E na internet ela era linda Maravilhosa 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 Pessoalmente A hora que eu vi Só que tem um segredo A gente tem que mentir a roupa que vai Aí tem um desfaixo, entendeu Qual é o segredo? Marquei com uma gatinha A coisa mais linda Cheguei no shopping Pra ir com ela no cinema Não tinha jeito não Feia demais Saí correndo E tô escondido aqui Você tá me revelando aqui Eu já vi muito Em grande foto Assim, muita hora que você chega Pra ver a pessoa mesmo Você vê e fala Meu Deus do céu Imagina só Uma festa dessa Maravilhosa Você olhar uma foto Deslumbrante Daqui a pouco você marca E vai ver É um dragão Aí você tá desesperado É, imagina Aí você finge que não vê Dá um perdido E fala Ó, fica em tal lugar Vamos dizer Fica no coqueiro tal Perto da barraca Do coisa de show Você olhou de longe Viu que é um dragão Você foge Agora eu tô com o rei do cordeiro Aqui, gente E aí Tá vendendo muito cordeirinho por aí? Pô, bastante, viu Os bichinhos Só tão gritando Bé, bé Bichinho, bom demais E meninos Me diga uma coisa Vocês acham que a cachaça Que ela Deixa as pessoas Um belo photoshop Pessoalmente? Depois de umas e outras Urubu Pode chamar de meia loura Então Acontece Ó, eu, meu irmão Uma mulher bem Eu claramente pego Claramente Ó, meu irmão Mas as coisas ruins Eu não levo Eu não me apego Entendeu? Eu só vejo as coisas boas Essas coisas a gente não releva Né, Verônica? E você chega na balada Cheia de má intenção De vestido puto Chamando atenção Consegue tudo o que quer Com esse seu jeito de olhar E quando rebola Ai, ai, ai Isso não vai prestar Bem novinha Mas e aí, rapaziada A festa tá boa? A festa sensacional Pra mim tá muito bom Que é o polo Suproporção Mulher e Homem Tá bem mais mulher do que homem Gostei muito Concordo, velho Tem mais mulher? Tá excelente Muitas mulheres E além de ter muita mulher Tá excelente a qualidade Só mulher bonita Mulheres simpáticas E além disso A qualidade da festa Tá excelente, né Tem nem que falar A bebida A vontade Não tem empurra-empurra Pra pegar a bebida O som tá maravilhoso Vai acabar a fita A festa tá show Moé vem Vai longe de mim Moé bonita Vem em mim E eu gosto todo ano Eu acho que Esse ano vai ser muito legal O lugar é muito bonito E tem um pessoal Muito bonito também Tem novinha que eu tô louco pra ver O que seu corpo gostoso É capaz de fazer É hoje que eu vou arrochar você É hoje que eu vou arrochar você É a melhor festa open bar da região Por que vocês escolheram esse nome pro evento Mondays? O Mondays é uma história bem engraçada Na verdade o que acontece Toda segunda-feira a gente jogava bola Né Aí a gente se reunia pra jogar bola E com essa onda de Facebook Criamos um grupo Pra confirmar os membros Que iriam jogar E como era segunda-feira A gente colocou Monday Soccer Né E esses amigos na época Todos solteiros Né Teve a ideia de fazer Uma festa Vão fazer o que? Vão fazer o pagodão do Mondays Por que? Porque é o grupo de amigos Que joga bola E resolveu organizar uma festa Então o Mondays surgiu disso daí Da turma que joga bola Toda segunda-feira Olha A gente não pensou ainda Na outra festa Mas com certeza Quem tava aqui Vai voltar E você Que não veio no Mondays Carnival Vá na próxima Que você não vai perder E olha só O estádio do meu amigo Romulinho Vai Uuuu Pessoaliza Gostou da festa? Romulinho Gostou da festa? Eu gostei de você Não Da festa Romulinho Puta festa legal Uma festa muito bonita Uma festa cheia de mulher bonita Igual a Verônica Uhul Isso aí Só que galera Cuidado Porque é festa open bar Não fique assim No estado que meu amigo tá Ô Romulinho As mulher É tudo gata Depois que você bebe Fica tudo bonita Todo mundo Bom gente Muito obrigada E bom Vou ter que cuidar do meu amigo agora Um beijo E aí Romulinho Abraço Até a próxima E Pera Uva Maçã Ou Salada Mista Uhul Tchau Tchau Legendas por TIAGO ANDERSON